Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, público aqui presente, internautas, ouvintes da Costa Oeste, nobres vereadores. Para nós é uma satisfação muito grande estarmos aqui nessa sessão. Quero aqui agradecer ao meu bom Deus por essa oportunidade que Ele nos propicia hoje de estarmos mais uma vez representando com muito carinho a nossa linda e alviçareira cidade de Guaíra. Para isso fomos eleitos para estar aqui como a voz da nossa comunidade e procuramos ao longo dessa gestão fazer isso com muito carinho, com muita dedicação dentro das nossas limitações quanto ser humano. Eu quero nesse momento dizer que eu estive aí na abertura dos Jogos Escolares Fase Regional em Guaíra no dia 14 gostaria que o Adalto colocasse ali a foto porque foi um momento muito especial para todos nós recepcionar em Guaíra esse grande número de atletas. Estivemos aí na abertura e realmente a abertura já foi um sucesso, está sendo um sucesso. Aproximadamente mais de 2.500 pessoas que estão vindo aí de 16 municípios da região. São sete modalidades que será disputada entre 103 equipes, 2.359 atletas participando dos Jogos, totalizando em 2.500 entre dirigentes, professores e técnicos. Estivemos ali na abertura e realmente foi um sucesso. Parabéns ao Executivo Municipal que está hospedando esses atletas. Isso é muito bom porque movimenta a economia do nosso município. Isso é importantíssimo. Atletismo, basquetebol, futsal, handebol, tênis de mesa, voleibol e xadrez. Parabéns ao Executivo que faz aí, portanto, essa recepção com todos os secretários que estão envolvidos, diretores, assessores, enfim, cargos de carreira, professores, todas as escolas municipais e estaduais que realmente têm recepcionado com muito carinho esses Jogos Regionais. Eu quero nesse instante também apresentar aqui algumas indicações que nós fizemos em 2017. E eu faço, toda sessão eu faço indicação, faço pedido. Eu acredito que não houve nenhuma sessão aqui nesse legislativo que eu não fiz pedido ao Executivo. Naturalmente, nós tentamos sensibilizar e mobilizar o Executivo em relação a alguns pedidos da nossa comunidade. essas indicações não são para nós, mas é para a comunidade que nos cobra no dia a dia, aonde nós passamos, as pessoas sempre vão cobrando, pedindo, e dentro do orçamento o Executivo procura executar essas obras. Eu só quero mostrar ali, eu fiz uma indicação no dia 6 do 10, 2017, solicitando por parte do setor competente de gestação municipal que seja colocada travessia elevada na Avenida Mate Laranjeira em pontos estratégicos. Essa indicação estava visando trazer mais segurança para os transiuntes que passam pela Mate Laranjeira, um grande fluxo de veículos também, e que às vezes algumas pessoas um pouco apressadas, e não havia travessias elevadas ao longo da Mate Laranjeira. Estou aí apresentando que essas obras já iniciaram, ali próximo à rodoviária, já começaram a colocar aí as travessias elevadas para trazer mais segurança à população que às vezes quer cruzar a rua, e aí às vezes vem os veículos em alta velocidade, colocando em risco a vida do cidadão. Nós fizemos essa indicação há quase três anos atrás, e agradecemos aqui as ações do Executivo por estar atendendo a nossa comunidade nesse ano 2019. Diante do seu orçamento, das suas possibilidades, vem atendendo a contento a nossa comunidade. Muito bem, perto da Pernambucana, e vai ser colocado em outras regiões também da Mate Laranjeira. Pedir também para o Executivo venha substituir as árvores que estão bem deterioradas na Mate Laranjeira, algumas árvores muito antigas, que colocam em risco as pessoas, e às vezes até as redes elétricas na chuva, são atingidas por essas árvores. Pedir também ao Executivo que venha substituí-las. Também fiz uma indicação ali para a Praça Duque de Caxias. Pedir que o Executivo viesse revitalizar aquele parquinho ali, e também colocar iluminação. Aí está o parquinho, pintaram, ficou mais bonito para atender ali a nossa comunidade. Pedir que colocasse iluminação, e foi colocada as melhores iluminações na Praça Duque de Caxias, para trazer mais segurança para a nossa comunidade. Eu fico muito feliz, porque a comunidade, sendo atendida, realmente ela fica satisfeita, e é isso que nós queremos quanto vereadores. Estamos no porta-voz, indicamos ao Executivo, e ele mobiliza as secretarias e atende a contento a nossa comunidade. Muito obrigado, Adalto. Então, eu só estou mostrando aí as nossas ações, nós não desistimos nunca, sempre estamos pedindo aqui, e às vezes tem algumas pessoas que não entendem, porque tanto pedido, acho que eu já pedi mais de 100 questões aqui, mais de 100 indicações, mas devagar vamos vendo essas ações sendo efetivadas, e a nossa comunidade sendo atendida. Esse é o papel do vereador. Eu quero nessa oportunidade também fazer aqui uma indicação, e essa indicação hoje é para Santa Paula. Solicito ao Excelentíssimo Senhor Heraldo Trento, Prefeito Municipal de Guaíra, solicito pelo setor competente da administração municipal que seja viabilizada a construção de uma academia ao ar livre no Jardim Santa Paula. Trata-se de uma reivindicação dos moradores há muitos anos. As academias ao ar livre são ótimas opções para moradores que desejam realizar as atividades físicas, principalmente na terceira idade, pois promove o bem-estar físico, emocional, e melhora a integração social e a comunicação, fortalece os músculos e articulações, diminui os riscos de doenças cardíacas, e diminui o colesterol e a pressão alta. É uma academia semelhante a essa. Estamos vendo vários idosos participando da atividade física. Eu acho que isso é muito importante, pessoal da terceira idade. Tenho dito ao pessoal da terceira idade. Se valorize, se ame, se goste, porque você é muito importante para nós que somos mais jovens. Está aí, portanto, essa indicação lá para Santa Paula, quando o Executivo tiver possibilidade, orçamento, para que ele efetive realmente essas obras lá e atenda essa comunidade. Estou fazendo uma indicação assim, o tanto simplória das demais que a gente vem fazendo aqui, mas eu não faço acepção de pedidos. Todos os pedidos da comunidade que chegam até nós, nós vamos fazendo essas indicações. Estou solicitando ao excelentíssimo prefeito municipal, do setor competente da administração, que seja disponibilizado um quebra-mola na professora Miguel Camargo, lá no Jardim Guaíra. Nessa localidade, os carros passam em alta velocidade, colocando em risco a vida dos moradores, principalmente das crianças que ali residem. Naturalmente que a Secretaria de Segurança e Trânsito vai fazer uma avaliação em relação a esse pedido aqui. Está aí, portanto, as nossas indicações. E diante hoje também desse tema tão polêmico, vereadores contra e outros a favores, eu sei que é um momento de decisão aqui no Legislativo, e nós agradecemos aí a presença maciça do público, dos internautas, dos ouvintes. Eu quero dizer que eu moro em Guaíra há mais de 30 anos, e eu morei na Vila Alta, quando eu cheguei em Guaíra. Fui criado aqui sem pai, sem mãe, na casa de avós, de amigos, mas eu escolhi o caminho bom da vida, e por isso hoje estamos aqui nessa casa legislativa. Na época que eu morava na Vila Alta, eu era boia fria, ia carpir o soja e batia o soja aqui. Não sei se alguém conhece o que é boia fria, porque hoje, século XXI, muita gente nem sabe o que é isso mais. Tem um plantio direto, etc. Mas naquela época, ali na Vila Alta, nós tínhamos poucos moradores. E hoje nós temos uma comunidade muito grande ali. No entorno da Vila Alta, ligou-se com a Vila Internacional e todos os moradores que estão ali em volta. Eu acho muito difícil, às vezes, você colocar naquela região, tirando hoje essa situação que está no centro de Gaína, na Vila Velha, e transportar para a Vila Alta, eu acredito que é uma dificuldade muito grande. Você teria que escolher um lugar mais ermo, porque na época do prefeito Cuba, quando aquele local foi cedido para construir ali o presídio ou a cadeia, não tinha tantos moradores ali. Mas hoje, infelizmente, é uma grande população, ou graças a Deus por isso, a cidade cresceu para aquele lado ali, valorizou, naquela época as casas eram muito baratas, hoje melhorou o preço das residências. Então, essa questão é uma questão muito complexa, hoje debatida nessa Câmara Municipal. Como eu sou da CCJ, e lá na CCJ, na minha comissão, nós somos contrários a colocar ali essa cadeia e esse presídio. Sei que o prefeito tem conquistado vários, vários recursos para a Guaíra. Eu acredito que, depois do prefeito Heraldo Trento, será difícil alguém que reconheça, que traga tanto recurso quanto ele trouxe. Mas, diante da perplexidade, da situação desse projeto hoje, o meu voto é não para essa cadeia lá em cima. Certo? Eu respeito o prefeito, a administração, estou com o prefeito em todos os projetos, que é bom para a nossa comunidade. Mas, hoje, o nosso voto, o meu voto aqui, quanto vereador, será não. Deus abençoe a todos, um forte abraço. Rapidamente, eu retorno a essa tribuna para citar que eu estive lá na Escola Rita Ana de Cássia, lá na Eletro Sul, onde eu fui professor por alguns anos ali, trabalhei na parte da tarde, com o pessoal do quinto ano, também trabalhei dando aula durante uns quatro anos à noite, na EJA. Eu estive lá na festa junina. E quero aqui parabenizar os professores, direção da escola, coordenação, pais e alunos, que realmente fizeram um trabalho muito importante ali, socialização, a presença dos pais comparecendo. E nós estivemos ali prestigiando o pessoal aí da Escola Rita Ana de Cássia, na Eletro Sul. Meus parabéns a vocês, a essa escola, que realmente tem feito um trabalho brilhante. Eu havia, algum tempo passado, feito a indicação pedindo para que ali tivesse o atendimento das nossas crianças, como a escola a tempo integral, que eu acho que é importante, atendendo as crianças que estão em vulnerabilidade social naquele lugar. E foi um projeto que realmente alcançou várias crianças ali, e atendeu, com certeza, contento aquela comunidade. Parabéns aí à direção, professores, diretores, pais e alunos da Escola Rita Ana de Cássia, na Eletro Sul. Meus parabéns a vocês. Eu quero também enviar meu carinho aí aos internautas que estão participando, enviando a sua saudação, ao Delei da material de construção, que nos parabenizou pelo posicionamento dessa noite. Também a Delfino, na pessoa do senhor Maciel, que também enviou sua mensagem aí, nos parabenizando pelo nosso posicionamento nessa oportunidade. Nós estamos aqui para representar a voz da nossa comunidade, e dizer ao prefeito Heraldo Trento que ele é um excelente prefeito, continue na sua meta, fazendo o seu trabalho, pois a comunidade, com certeza, saberá reconhecer pelos brilhantes, excelentes trabalhos que o prefeito Heraldo Trento tem realizado no nosso município. Fico feliz de tê-lo como prefeito no nosso município, tem viabilizado e conquistado vários recursos, pois ele tem um trâmite, um acesso muito grande ao governo do estado, Itaipu e governo federal, e tem feito um trabalho relevante no nosso município. Quero dizer a ele que continue em frente, estamos aqui para apoiar os bons projetos para a nossa cidade de Guaíra. Meu carinho aí é o pessoal também da Vila Alta se manifestando, enviando a saudação a nós, vereadores aqui. Eu não poderia tomar outro posicionamento nessa oportunidade, ser contra essa construção ou esse processo aí de colocar mais alguns anos para que essa cadeia fosse construída. Haja visto que ali é uma grande população hoje e nós precisamos escolher um lugar ermo, distante da comunidade, para colocar essas questões. Eu quero aqui agradecer a oportunidade, desejar a todos uma ótima semana, que Deus abençoe copiosamente a vida e a família de cada um de vocês. Um forte abraço, até a próxima, se Deus quiser.